Contrariando o antigo ditado, jogo é jogo e treino é treino? Nem sempre. Nas duas primeiras partidas a expectativa passada nos treinamentos não se confirmou. Com reconhecimento da comissão técnica e das próprias jogadoras. 3x2 para o Mackenzie, 3x1 para o Minas. E agora? Vendo o último trabalho ontem para a estreia fora de casa, a impressão é a mesma. Boa recepção, bola bem passada, rede eficiente e a batida final aquela que define. Na ponta ou no meio, quem faz as funções acredita estar bem feitas? Os treinos são muito bons, eu acho que a gente vai conseguir achar o melhor da equipe agora lá no Sul. Se Deus quiser a gente volta com duas vitórias. Nós vamos buscar as duas vitórias, são times bons, mas nós somos melhores, estamos treinando bastante, trabalhando muito. E nosso time está só faltando um pouquinho de conjunto e agora daqui para frente é só vitória. Se está assim, é levar o treino para as duas primeiras partidas fora de casa em Santa Catarina. Amanhã contra São José e domingo contra Brusque. Duas equipes que também vêm de derrotas. Mas não seja pela tabela de classificação. O técnico Mone quer que o time vença pelo que já mostrou. Aliás, bem mais do que pôde ter sentido do peso da Superliga. Pelo tempo que está junto, as mudanças que ocorreram, jogar em casa, vir de uma derrota. Então isso tudo gera uma certa insegurança, uma certa ansiedade. Mas é coisa que a gente da comissão técnica está sempre em cima, batalhando, conversando, tentando reverter esse quadro motivacional, o espírito das meninas mais festivo, alegre. Que aí a coisa acontece. Porta! Obrigado.